Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos aí para trazer uma novidade, beleza? Que vai chegar aí no jogo, tudo bem? Antes do vídeo começar aí, gostaria de mandar um salve aí para um inscrito do canal, é o CDC John de Rio de Janeiro. Tamo junto, valeu aí por sempre acompanhar o canal, tá? E é o seguinte, a imagem que a gente está vendo aí no vídeo, tá galera? É do novo boss, provavelmente que vai aparecer aí do mapa prisão, tudo bem? Vai vir um novo mapa aí, eu espero que esse mapa seja fixo, pois está precisando aí de mapas fixos no Last Day, né galera? E o que acontece? Realmente eu falei boss assim, mas eu não sei se ele vai ser a única informação que foi disponibilizada. Tá nessa imagem aqui, e tá um texto aqui que eu vou ler para vocês agora, tudo bem? A prisão não pode fazer sem criminosos ferozes que são mantidos aqui, não pelas ações mais simpáticas. Na sessão de subdesenvolvimento de hoje, temos um caráter extremamente perigoso, que foi modelado, levantado e carregado com ira, especialmente para a nova localização. Cuidado, os seus hábitos ameaçadores de vida são de morrer de medo, tá galera? Então essa imagem aqui a gente consegue ver aí o zumbi, beleza? Muito legal mesmo, é o designer dele aí, tá? Tá dizendo que ele vai ser muito perigoso mesmo, então a gente tem que já ir preparado aí, eu já vou ver se tem alguma forma aí, uma forma econômica para a gente poder estar matando. Eu vou ler algumas mensagens aqui dos comentários que deixaram no vídeo, vamos ver uma aqui mais interessante, cadê? Espero que ele não seja o chefe, queremos novos chefes com nova forma, porque isto parece grande, mas ele não é grande. De qualquer forma, continue com um bom trabalho, pessoal. Espero que essa é uma localização permanente, foi o que eu falei ali agora, né? E por favor, não se esqueça do setor 7, realmente, o setor 7 ali, eu não estou indo nem lá porque meu inventário está cheio, tá galera? Vou pegar outro comentário aqui, vamos ver se tem outro comentário aqui legal. Chega de chefes com mil de saúde, baseado em quase todos os chefes que adicionou no jogo, tá? Estou fazendo a tradução aqui, tem mais um comentário de um super fã aqui, ó. Se existe uma lanchonete, podes adicionar algum prisioneiro que estavam trancados e sobreviveram a todo o apocalipse, foi trancado no tipo de The Walking Dead, tá? Então tem um outro aqui, vamos ver, tem um comentário aqui que as pessoas deram uma reação aqui. E, uau, novo tipo muscular, espero que não seja assim tão difícil, tá galera? Então somos super fãs aqui que estão comentando. E também sempre tem sobre a nova arma, tá? Aqui tá, tem um super fã aqui comentando, tudo bem? Então um vídeo bem rápido aí pra mostrar pra vocês aí, tudo bem? Esta imagem, comentem aí o que vocês acham também, tá? Eu li alguns comentários aí. E eu espero que isso já seja... é na próxima temporada, tá? Que é a sétima temporada aí que ela já está por vir, né galera? Então comenta aí o que vocês acham, se vocês gostaram aí do novo designer do Boss, tá? Eu gostei, eu espero aí que essa localidade lá seja fixa, né? E que traga aí realmente uma inovação no jogo, tudo bem? Esses skins aí, chega de skins aí, né? Tudo iguais, tá? De mochila, essas coisas aí, tudo bem? Então, se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Tem a sessão aí agora de você ser sócio do canal, tá? Eu vou aprimorizar um pouco mais isso daí, mas tal opção aí, seja membro. Clica aí e vê as opções aí pra você poder estar ajudando o canal aí, tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Falou! Tchau!